Estou trabalhando com vocês, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira, um desafio. A pessoa vai ter que adivinhar a carta que a gente tirou no baralho. Baralho, não. Baralho. Então, aí que é ruim. Se a pessoa acertar, ela ganha uma bolacha. Ela ganha... Aí vai assim, conforme a pessoa vai acertando, ela vai ganhando uma bolacha. E se ela fazer 10 pontos, se ela fazer 5 ou mais de 5, ela ganha praticamente quase o pacote todo. Então, bora começar o jogo. A gente, aqui tá a carta, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês, eu também vou ver. Essa daqui, deixa eu decorar aqui. Hum, estou decorando. Pronto. Aqui, mostrando como eu coloquei. Então, bora lá. Vamos ver, vamos esperar. Pronto. Vamos ver. Vamos ver. Não ganhou a bolacha. Então, a gente vai dar 3 chances pra pessoa. Vamos fazer de novo. Eu tô sentindo que é essa daqui, que é pra mim pegar. Hum, essa daqui é boa. Peraí. Tá bom. Oi, gente. Aqui. Aqui, melhor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se a pessoa acerta. Acertou, gente. Então, ele vai ganhar uma bolacha. Eu vou lá pegar a bolacha e já voltamos. E 1, 2 e 3. Já voltamos. A gente tá comendo, né? A bolacha. E a gente já volta quando terminar de comer. Gente, é... Agora, vamos fazer mais uma rodada. E a última. Bora aqui. Vou colocar pra vocês. Mãe, a gente já tá terminando o setembro e você ainda tá em agosto. Não, olha. Minhas coisas que eu guardo. Essa daqui, gente. Não é que eu uso na hora. Peraí. Eu cheguei aqui também. Quando eu tava falando de hoje, eu ia pegar leite pro Miguel, que ela tava mais barato, né? Lá no Piruê, tá vendo? Eu achei mais barato do que no Barcelona. E às vezes também não pega e pés e não tem. Só tem mais desnatado. Desnatado. E, pô, aí... Aí eu fui. Vamos ver. E ele acertou. Vai ganhar mais uma bolacha. Tchau, galerinha. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.